Machado é pra Ribeirão, a esperança, a solução. Olá, minha gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Antônio Alberto Machado, candidato a prefeito de Ribeirão Preto pelo Partido dos Trabalhadores. E a partir de hoje, vamos olhar para a cidade de forma mais inteligente, mais justa, humana, inclusiva, de maneira a cuidar de todas as pessoas. Vocês podem me acompanhar também pelas redes sociais. Vamos dialogar. Nascido em Bebedouro, Machado escolheu Ribeirão Preto como sua cidade. Formou-se em Direito e ingressou no Ministério Público, defendendo sempre os mais pobres. Na mesma época, começou sua carreira de professor na Universidade Estadual Paulista. O reconhecimento pelo trabalho sério e corajoso fez com que o Partido dos Trabalhadores escolhesse machado para concorrer ao cargo de prefeito nas eleições municipais deste ano. Deixe-me cuidar de você. Deixe-me cuidar de você.